Oi, oi pessoal, tudo bem com vocês? Como vocês estão por aí? Tudo bem? Pessoal, nós estamos indo hoje na Câmara dos Vereadores, Câmara, né? Dos Vereadores, porque vai ter um trabalho escolar do Pedro Neto. Eu te dei um susto. Então é isso, gente. E o que der, nós vamos gravando por lá. Tá bom, pessoal? Tá afessado. Vem falar oi. Mostra o Eduardo. Então é isso, gente. Oi, pessoal, tudo bem? Oi! Nossa, meu esposo já tá lá fora e nós já estamos atrasados. E vou levar vocês, vou gravar um pouquinho lá, tá? Do que vai acontecer. Então, se bora com a gente. Pessoal, nós acabamos de chegar, né, meu bem? Boa noite, pessoal. Acabamos de chegar aqui na porta da Câmara. E o Pedro Neto tá ali, mas a Eduarda é vitória. O Pedro Neto tá ansioso. Ele não tava... Gente, olha a minha roupa, meu vestidinho. Tá tanto calor que hoje eu nem quis colocar o cinto desse vestido. Os meninos tá lindos, né, Neto? Não, creche não é a Câmara dos vereadores. ...boas na cidade, isso afeta as plantas pequenas e afeta o equilíbrio natural da vida. Olhar com mais atenção ao tratamento da árvore da nossa cidade, por ser um assunto de saúde pública. Incentivar o plantio de árvores, frutos e flores para arbolizar a cidade e manter o equilíbrio do meio ambiente em que estamos inseridos. A assinatura da nossa companhia, Renata Costa Pereira, professor Cristiano Valgeral Lúcio e a assinatura das crianças. ... ... Maria Tereza, Maria Rita, Jéssica, Daniel, João Felipe, Anthony, Maria Paula, Marcos Noel, João Miguel Correia, João Miguel da Silva, Arthur Lucas e aqui todos aqui, né, a Helena também, né, que ensinou esse documento. ... ... ... Aplausos Aplausos Nós vamos seguir direitinho, tá bom? É Pedro 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 Não tá achando a mamãe, não? Eu tô olhando com o que alguém tá achando Oi Daniel da Silva Oi Daniel da Silva É o menino da minha escola Ela tá dizendo que vai ler a sua citação na próxima sessão Os pais estão convidados a vir assistir Esse pedido dos filhos de vocês, viu? Formal, hein? É informação 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 Não temana Não temana É informação A CIDADE NO BRASIL 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 O Jair Nós no começo Nós plantamos Ali o pessoal fala no canalzinho Com esse resgate mesmo Do meio ambiente Que a gente está cuidando Como você diz As crianças Fala para elas Para as fazerem mesmo Principalmente Se não fizer em casa A gente está voltando para nós Então é um projeto muito bonito Louvável Mais uma vez Parabéns Que vocês precisarem de mim Estou à disposição Um abraço E com Deus É Luaná Sobre a mortalidade de peixe Porque devido Os venenos Jogados Para machar o mato E aí vem a chuva E escorre para dentro do rio E outra Eu estou no município de Fânia Na CIDADE Praticamente no município de Fânia É Se não fizer um trabalho Beleza Perfeita Com o rio do peixe Um que é bastante Nosso município Talvez daqui uns 10 anos A gente vai ter problemas Seríssimos de água Para fazer seu município Porque vocês são moradores Antigos aqui Lembram do rio do peixe 2 Muita água Hoje já corta O mostro O rio do peixe Com graça para Deus Não está cortando Mas se não fizer um trabalho Perfeito Você pode ter certeza Que daqui uns 10 A 15 anos Talvez Vai ter problemas Muito cedo E novamente Parabéns A todos os envolvidos Nesse projeto Talvez falou tudo Sabe as palavras E pode contar Sempre com a gente Essas fiscalizações Porque É um dever nosso E é muito bem Colocada assim Eu quero dar um comentário Desde esse dia Eu levei um símbolo Um colega junto comigo Minha esposa E a gente parou E ele ficou na melancia Bem no coelho E ele ficou na melancia Ah não Vou jogar Não comei Na morte Vou trocar lá atrás Bem gostoso Ficou assim Está aqui um tempo E já está aqui uns 6 anos Não quero parar Para ficar O que eu quero falar É o meu pai É um pessoal Que ele foi muito vergonhado Porque jogou Glória Não tem um espelho Que vai encher Se ele não ia acordar Se ele não ver Que vai ficar aí É o que está acontecendo Coincida O papai falei Eu estou falando Joga não Coincida Que ele vem pra gente Entendeu E acho que ele Coincida Porque acho que Ele vai agitar Ele vai jogar Então, essas falhantes que estão aqui É os pais que têm que ensinar Eles são no futuro de amanhã Pode estar sentado aqui No amanhã Então, parabéns para os pais Que trouxeram seus filhos aqui Pode contar aqui Eu sou representante aqui Nós estamos aqui para representar Os filhos de vocês Porque se vocês estão aqui hoje É para o futuro dos filhos de vocês Porque nós estamos passando aqui Quem convica são os filhos de vocês Muito obrigada a todos Aplausos 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 Eu quero dar uma boa noite para vocês Parabéns para as pessoas Parabéns a todos os pais Que estão aqui nos sentindo Seus filhos, seus netos Aplausos que vêm aqui E essas reivindicações Desses filhos das crianças Seus filhos do aval Realmente Precisa de cobrar Fiscalizar Para Depender Dessas crianças Hoje É o futuro que eu ainda Então é isso Parabéns a vocês Estão incentivando Essas crianças Parabéns aos pais E depender da gente E eu estou indo Para ajudar Para ajudar Fazer o possível Para que possa Atender esse pedido Para nós Parabéns aos professores Da equipe A diretora Aos professores Que me incentivavam Teve essa iniciativa De fazer esse projeto Parabéns mesmo Parabéns a todos vocês E o programa Aplausos 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 Na escola Participem Vocês podem ter certeza Que quando vocês Vão à escola Não só em dia De festa Em dia de Projeto Minança de projeto As crianças ficam Muito felizes Com a participação De vocês Eles ficam Esperando vocês Na escola Ansiosos Nossa Meu pai Minha mãe Meu tio Minha avó Será que ele vem? Pode ser uma coisinha Simples Simples Aos olhos de vocês Mas aos olhos deles Que estão começando A vida escolar É muito importante E tenho certeza Que hoje Olha só Quantas pessoas Que estão aqui Estamos salossados No começo Ali chegando A gente ficou assim Nós fomos receosas Meu Deus Será que não vai vir ninguém? Só dois Três E quando chegaram Todos Na maioria Nós ficamos muito felizes Isso mostra Que vocês têm interesse Na vida escolar Dos filhos de vocês Então Continuem assim Nos apoiem Todas as asulas Que são desenvolvidas Na escola Elas têm um impacto Muito importante Eu só quero Ressaltar uma coisa Sobre o projeto Do ano passado Sobre as mudas Que nós plantamos Lá no Pandeiro A partida da escola Cada professor Ano passado Nós tínhamos Doze turmas Esse ano também Cada professor Passou a turma Plantou uma muda De ferrosa No dia da árvore No mês de setembro Naquela Aquela Seca Porque a gente Estava tudo sequinho E ninguém Queria doar mudas Para nós Porque falamos Vocês Estão plantando Na época errada Eu pedi Para várias pessoas O que eu fiz Eu fui lá E comprei as mudas Eu comprei E me atrevi Eu vou plantar E vamos fazer Todas as crianças Gente Foi de baixo Sol quente No mês de setembro Vocês sabem O calor Do sol quente Que foi Foi o dia inteiro Gente Mais de duzentas Crianças Andando lá Naquela avenida E hoje Vocês podem Passar lá E ver Tanto que as mudinhas Estão bonitas E sobre um dos itens Que está escrito Que a professora Destacou Na solicitação Delas Sobre o fato De não jogar Veneno Quando vão Podar A grama Que está lá Ao redor Das mudas Acabam jogando Veneno E isso aconteceu No passado Assim De mais ou menos Um dia Nós tínhamos plantado As mudinhas Jogaram Veneno O dia Que a gente Passou lá Passou o final De semana Estava tudo verdinho Quando foi na segunda Feira Que a gente Passou Que a gente Viu todas as mudas Com a folha Amarelada Foi uma decepção Para nós Uma decepção Para nós E para as crianças Que viram Porque elas Estavam cuidando Nós e as crianças Saímos de porta em porta Nos vizinhos Pedindo a ajuda Pedindo a ajuda Não estava chovendo Não era para a gente Plantar E a gente Pediu a ajuda Dos vizinhos E os vizinhos Se comprometendo Com as crianças Que eles Todos os dias Todos os dias Eles iam molhar As mudinhas E isso aconteceu Então vocês Podem passar lá Hoje Elas estão Bonitas Estão crescendo E o nosso projeto Vai continuar Essa cidade Com certeza Vai ser uma cidade Arborizada Pode demorar? Vai demorar Mas as mudinhas Que nós vamos plantar Elas vão ficar aqui E vocês Vão nos ajudar A cuidar Vocês As crianças Então Incentivem Apoiem Não deixem Esse projeto Morrer Porque a gente Não vai deixar Certo? Obrigada A todos vocês Mais uma vez E boa noite A todos Oi pessoal Oi pessoal Então pessoal Nós já fomos lá Nós chegamos atrasados Né Eduardo E por que gente Hoje ia ter um Como é que chama meu bem? Ia ter Não nos vereadores Não nos vereadores lá Dos vereadores Na câmara Uma sessão Aí não teve Então pessoal Nós chegamos atrasados Né meu bem? É Tava atrasado Mas já atrasou A gente chegou lá Papai Já tava na rua Já As crianças Já tinha apresentado Já tinha cantado As musiquinhas E tudo Né Foi uma pena Mas o problema Que ia ter O negócio lá Dos vereadores E aí não teve E aí começou Mais cedo E aí Nós não Eu não consegui gravar Gente Ele cantando Né Neto Apresentação Das crianças Aí no final lá Pessoal Teve pipoca Pirulito Né Neto Só que aí Tava muito lotado Lá nesse lugar E aí eu não quis As vezes assim Né Ficar gravando Fiquei com vergonha De gravar Mas enfim Gente Eu mostrei Um pouquinho Pra vocês Esse momento Sabe Esse momento Assim Deixar até registrado Aqui no canal Pra que um dia Ele mesmo Possa ver Como foi Nesse dia Né Então é isso E no início Que eu comecei a gravar Ele tava por trás Do coleguinha dele Ele não tava dando Pra ver Mas eu espero Que vocês tenham gostado Tá Deixar registrado Né gente Porque daqui uns anos Nós vamos olhar Falar Nossa Que esse dia Foi maravilhoso Né As lembranças Do Neto Criança Eu sou lá Eu sou lá da escola Da escola Da Cristiane A professora Né Tia Cristiane É E o Jair Tava ali É o Jair É o esposo Da Cristiane É o que Que nos deu O casal De garnizé De garnizé Nakazaki Então é isso Aí vem botar O garnizé Assim Aí Vai pegar O garnizé Assim Fiotinho Eu também Tenho um lado Bom também Gravar vídeo No Youtube Que fica registrado Né Se a gente Não gravar vídeo Né Fica uma lembrança Assim Muito vaga Mas Né Não tem aquele Registro Assim Então é isso Eu espero De coração Que vocês tenham gostado Tá Eu ia continuar aqui Gravar um vlog Extenso Mas eu vou deixar Só esse vídeo Aqui É Ele fez uma leitura No livrinho De história Se eu encontrar Esse vídeo Eu vou colocar Aqui no final Pra vocês Tá bom Então é isso Já quero te convidar Se vocês Não são inscritos Inscrevam-se No nosso canal Ative o sininho Para todas E venha fazer parte Aqui do nosso canal Né Neto E compartilha Deixa bastante Comentários E sejam todos Muito bem-vindos E fiquem todos Na paz E até o próximo vídeo Se Deus quiser Tchau Tchau Inscrevam o canal Ative o sininho aqui E deixe o coraçãozinho E aí Inscrevam o canal Bastante O coraçãozinho Não é aqui não Meu filho Aqui é o like É É É É Tchau, tchau.